E aí, beleza? Seguindo com o tutorial do e-commerce com Django, nessa aula a gente vai personalizar o user, o modelo user padrão do Django. Não sei se vocês repararam, mas a gente não criou o modelo user. A gente criou o modelo product, cart, billing, enfim, vários modelos, mas o user não. O modelo user que a gente está usando é o modelo default que o Django já fornece por padrão quando você gera um projeto Django. Ele vem configurado lá no settings.py e já vem toda essa parte de login pronta, a gente não mexeu em nada disso, né? E a gente vai pegar esse cara, esse model user default do Django e personalizar ele, modificar ele. E antes de seguir eu peço que vocês divulguem o código fluente nas redes sociais de vocês, caso vocês curtam aqui os conteúdos. Divulguem com os amigos, façam comentários, sugiram tutoriais. Esse aqui é um curso que eu divulgo como afiliado, é só clicar aqui para entrar na página desse produto, tem todos os detalhes lá. Vale super a pena pelo menos dar uma olhada lá para conhecer. Aqui são as redes sociais do código fluente, algumas são minhas. Aqui links de afiliados de empresas de cloud, que eu divulgo. Hosinger, DigitalOcean e One.com. Aqui o link da Digital Innovation. Lá tem vários tutoriais gratuitos, bem legal, vale a pena. Aqui links de comunidades, meu LinkedIn, pode me adicionar se quiser, meu GitHub, também se quiser me seguir. Esse aqui é o link do código da branch dessa aula que a gente vai criar. Aqui é o link do meu curso de Python 3, o mesmo que tem aqui lá na WorkCover com certificação. Aqui meus canais vídeos no YouTube, QR Code para doações e aqui também tem esse link para doações. Para ajudar aqui o código fluente a continuar com esses tutoriais gratuitos. E é isso, vamos lá então. Nós criamos vários modelos, produtos, produtos, cart, account, etc. Mas o user não. Mesmo não tendo criado ele, temos o modelo user no nosso projeto. Por quê? Porque o Django já vem com o modelo user padrão e é por isso que temos ele no projeto mesmo sem ter criado. Ele vem por padrão quando a gente gera um projeto Django. Ele é um app que é importado no settings.py, dentro da lista Installed Apps. E ele vem daqui ó, desse Django, o código contribout. Você pode estender esse user padrão ou substituir totalmente ele. O que vamos fazer é personalizar esse user padrão do Django. Se ao invés de um e-commerce fosse um aplicativo social como Twitter ou Facebook, faria mais sentido usar os nomes de usuários e poderíamos deixar do jeito que tá, usar o user padrão do Django. Mas vamos personalizar para usar o e-mail como identificador do usuário, ao invés de um nome. Por fazer mais sentido no caso de um e-commerce e também para aprender a como customizar, como personalizar o user padrão do Django. Teremos um e-mail único para uma conta única. Opa! Vou dar um refresh aqui porque eu mudei. Tinha um negócio errado aqui nesse parágrafo aqui. Por padrão, quando criamos um projeto Django, o user padrão é ativado no settings.py do projeto, como eu já tinha falado aqui em cima. Em installed apps, onde tem a seguinte string. Então ele vem daqui ó, do Django contribute out. Aqui ó. Opa! Tem muito mais coisas envolvidas no modelo e user padrão do Django, que não tem nos outros modelos que criamos, como accounts, carts, products, etc. O model user padrão do Django lida com autenticação, login, etc. Coisas que os outros modelos não precisam lidar. O modelo product foi um modelo que criamos e adicionamos alguns campos. Criamos um gerenciador de produto, o product manager, que estendeu o models.manager do Django. E criamos o método underline, underline, str, underline, underline. O modelo padrão do Django espera muito mais coisas do que apenas estender o modelo do Django. Personalizando o modelo user default Django. A classe abstract base user é a classe que iremos implementar para... Isso aqui tá errado. Nos, deve ser nosso user model. Para o user model. Deixa eu corrigir isso aqui. Corrigido. Para o user model. Então a gente vai abrir ó. O models do accounts. E aqui ó. Pasta accounts. A gente vai abrir o models. Vai importar dessa forma aqui o abstract base user. Vai criar a classe custom user. Que ela recebe essa abstract base user. Que a gente importou. Como parâmetro. E a gente vai dar um pass. Só pra... Pra não fazer nada né. Por enquanto ela não vai fazer nada. Então a gente vai criar a branch da aula. Deixa eu ver como é que eu vou chamar. User default. Customizing user default. Eu tô aqui já no VS Code. Eu tô aqui já no VS Code. Vamos criar logo a branch. Deixa eu dar um git branch. Tamo na master. Q pra sair. CLS aqui pra limpar. Esse aqui é um CMD. Esse terminal que eu tô. É... Tô com o ambiente ambiente ativado aqui ó. Ambiente virtual. Então vamos criar. Git checkout. Menos B. Eu quero criar e já entrar na branch. Eu vou chamar de customizing user default. Enter. Git branch. Beleza. Já tamo na branch. A gente pode fazer as modificações. Eu vou deixar aqui rodando. Eu não sei se é nessa pasta. Deixa eu ver aqui. Ah não. CD. E-commerce. CLS. Python. .py. End server. Pronto. Aqui a gente vai abrir o models do accounts. Aqui ó. Models do accounts. Copiei lá aquela partinha azul. Vou colar aqui. Aliás aqui eu vou precisar parar o servidor. CTRL C né. Pra parar. CLS. E aí ó. Roda migration. Com esse comando. Vou copiar aqui. Opa. E aí ele vai criar na pasta migrations. Lá do accounts. Isso aqui ó. Accounts. Tem essa pasta aqui. Migrations. E no arquivo que ele vai criar. É. Você vai ver que tem esses campos aqui ó. ID. Password. Last login. Que vem do user padrão. Agora vamos fazer as seguintes modificações. Tá. Então vamos rodar isso primeiro. Vou deixar até aberto aqui ó. Essa pasta aqui. Ele vai criar o arquivo aqui. Quando eu rodar o make migrations. Olha lá. Criou esse 003 underline custom user.py. Esse cara aqui ó. Olha lá. Os campos que eu falei. Isso tudo vem do user padrão. Custom user. É o nome que a gente deu. Aqui ó. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai mudar o nome. De custom user. Para user. E rodar de novo. O python.manage.py. Make migrations. Ele vai perguntar se a gente quer renomear. O custom user. Model né. Para user. A gente vai. Digitar Y. DS. Para fazer a modificação. E aceitar a modificação. Vamos lá. Então aqui a gente vai deixar só. User. A linha 7 aqui. Vamos salvar. E vamos. Rodar de novo. O make migrations. Ó. Digita Y. DS. Tá perguntando se quer renomear. Custom user para user. Vou dar um yes. Criar esse arquivo aqui ó. 004. Rename. Custom user. Old name. Custom user. New name. User. Adicionando campos. Vamos adicionar alguns campos. Campo. Active. Staff. Admin. E timestamp. O timestamp ele vai representar o momento em que foi criado aquele usuário. Né. Seria um tipo um created at. Né. O admin é o super usuário. Staff são os outros usuários. E aqui é se tá ativo ou não né. É. O staff é se faz parte ou não. Né. Do staff. Ele é um booleano também. Deixa eu ver. Ó. Tá vendo? É um booleano. Se aquele usuário faz ou não parte do staff. Né. Se ele é um usuário. Ou não. É. Cadastrado. Com alguma função. Que não seja uma função de administrador. No timestamp. A gente tá usando esse. Auto. Now. Add. Tá aqui ó. Timestamp. Aqui ó. Auto. Now. Add. Equal. True. É. Que só é adicionado na criação do usuário. Como eu falei né. Então ele equivale a um created at. Né. Que é muito usado né. O update at. E created at. Só que no caso aqui a gente tá usando o timestamp. O nome né. Timestamp. É. Interlecionado só na criação do usuário. Se a gente tivesse algo do tipo update at. A gente usaria o auto now. Porque cada vez que você atualizar. Vamos dizer que você tem um produto. Aí mudou alguma coisa no produto. Você atualizou aquilo. Quem vai atuar é o auto now. Quando você cria um produto. Aí é o auto now add. Entendeu? Então é created at. A gente usaria o auto now add. E no update. Quando for só fazer um update. A gente chamaria o auto now. No caso do usuário. A gente tá querendo pegar só o timestamp. É. Do momento em que ele foi criado né. Então é isso. Isso aqui é só uma explicação desse parâmetro. Que a gente tá usando aqui né. Nesse timestamp. Deixa eu ver mais aqui. Então a gente vai adicionar esses campos. Aqui. Que tá aqui ó. Nessa parte aqui do código. Aqui ó. A gente já tem aqui o e-mail. Aí a gente adicionou o active. Staff admin. E o timestamp. Né. Esses caras todos aqui são booleanos. Menos o timestamp. Que é um date time field. E a gente tá utilizando o auto now add. Que foi o que eu expliquei. Ainda é pouco. E aqui são os métodos. Né. Aqui ó. O modelo user padrão. Espera alguns métodos. Então aqui na documentação. Deixa eu abrir aqui. Documentação oficial. Sempre bom dar uma olhada na documentação oficial. Então ó. Isso aqui. Tudo que. Ó. A gente tá usando. E-mail. Password. São ó. Tá vendo ó. Is staff. Is active. Né. A gente poderia ter. Outros. Métodos. Ó. Os métodos. Aqui são. Na verdade os. Como é que chama os campos né. Os fields. Os métodos. Os métodos. É aqui embaixo ó. Métodos. Get username. Get full name. Get short name. Set password. E a gente vai. Ter alguns desses aqui. Então vamos lá. Voltar. Então ó. O que a gente vai implementar ó. É o. Str. Né. O que a gente já implementou. Nos modelos. Que a gente criou. Produto. Enfim. Account. A gente vai ter o. Get full name. Esse cara daqui ó. Da documentação oficial. Get short name. Aqui ó. Get short name. E a gente vai adicionar também. É. Propriedades. Usando o decorator. É. Arroba property. E são esses aqui ó. Is staff. Is admin. Is active. Decorator property. O decorator. Arroba property. Do jungle. É usado para definir. Um método. Como um atributo. De leitura. De uma classe. Ele permite. Que você acesse. O resultado. De um método. Como se fosse um atributo. Sem precisar chamar. O método. Com parênteses. Então. Aqui tem um exemplo. Bem simples. A classe. Example. Tem aqui o. Construtor. Init. Que recebe um. Value. E atribuído. Ao. Underline. Value. Né. Dessa classe. A classe. Aqui a gente tem. O. A própria. Né. Esse. Velho. A gente está definindo. Esse método. A gente está definindo. Ele. Como uma. Property. A gente. A gente. Pode chamar ele. Sem o parênteses. Aqui ó. Tá vendo. A gente. Instanciou. Um objeto. Da classe. Example. Aqui né. Chamando aqui ó. Example. Passando. Um número. Um valor. Aqui. Para o velho. Que é o 10. E atribuiu ao. Example. Então. Example. Variável. Aqui. Do lado esquerdo. Ele é um objeto. Estanciado. Da classe. Example. Que tem o valor 10. Que foi o que a gente passou. Quando o 10. Example. Ponto. Velho. Ele vai pegar o cara que a gente armazenou. No. Underline. Ponto. Velho. Da classe. Direto. Sem precisar. Colocar os parênteses aqui. Para chamar. O velho. Porque o velho. Teoricamente. Seria um método. Mas como a gente colocou isso daqui. A gente consegue acessar como uma propriedade. Então. Em Django. Decoreito. Arroba. Property. É usado para criar propriedades dinâmicas. Em modelos. Que podem ser acessados. Como se fossem atributos. De um objeto. De modelo. Mas que na verdade. São resultados. De uma expressão. Ou método. Né. Até porque aqui. A gente. É. No. O velho. É um. Vamos dizer. Um método. Aqui. Ele só recebe. O self. Ele não recebe nenhum outro parâmetro. Né. Então. O parâmetro. Ele é recebido aqui. No construtor. Da classe. Example. Então. A gente não precisa usar. O parênteses. Aqui. O parênteses. Aqui. A gente utilizou. Só na instância. Da classe. Porque a gente está passando. Esse valor. 10 aqui. Para esse cara daqui. Do construtor. Né. Mas. No método. Aqui. Velho. A gente não está passando nada. Para ele. A gente está só retornando. Dele. Esse método. Né. Ele retorna. Um valor. Como se fosse um. Um. Como é que chama. Como se fosse um atributo. Né. Então. É isso que está sendo dito aqui. Nessa frase. Então. Voltando ao código. Né. Eu expliquei isso daqui. Porque a gente está usando ele. Nessas properties. Aqui ó. Para poder acessar a propriedade. Is staff. Né. Proprio. É. Acessar o. Is staff. Como uma propriedade. Sem precisar passar parênteses. Entendeu. Para ele. A mesma coisa aqui. Para o is admin. E para o is active. Então. Beleza. Vamos fazer essas modificações. Então. O que mudou foi isso. Ó. A gente mudou aqui. É. Para user. Né. O nome da classe. Só que a gente já fez isso. Eu vou copiar tudo isso aqui. E aí rodar de novo a migrations. Aí depois o migrate. Então vamos lá. Que eu fecho. É. Peraí. Então. Copiei só até aqui. O import. Não tinha copiado. Era isso que eu estava vendo. Vou salvar. Aí a gente pode rodar o. Make migrations. Ó. Aí. Ele está pedindo. O e-mail. Ele é. Um campo. Que não pode receber. Nulo. Né. Então. A gente tem que passar algum valor. Default. Para o e-mail. Porque agora ele é. Obrigatório. Né. E é o identificador. Então. A gente precisa. Para rodar essa migrations. Fornecer algum valor. Para ele. Acho que aqui. Eu até deixei um. Ó. Vou. Colocar. Tem que ser como string. Eu não vou nem copiar essas aspas aqui. Porque essas aspas. Não são as aspas. É. Reais. Eu vou copiar isso daqui. Vou usar esse e-mail aqui. Vou usar esse e-mail aqui. Isso aqui. Não. Não importa agora. Vou dizer que eu quero. A opção um. Aqui ó. Um. Aí vai ficar esse terminal aqui ó. E aqui. Eu vou. Dizer que eu quero. Vou colar aquele e-mail. Vou fechar aqui a string ó. Coloquei essas aspas duplas aqui. Então tem que ser em string. Vou dar o enter. Aqui eu vou escolher a opção um. E vou colocar. Timezone.now. Isso aqui eu nem coloquei no post. Depois eu coloco. Pronto. Deu certo. Então. Vou dar um cls aqui. Ele criou aqui. Acho que foi aqui. Ó. O e-mail. Default. Date time. Hoje é dia 6 do 2. Então beleza. Então. Pelo menos por enquanto a gente pode deixar o modelo user assim. Se a gente precisar colocar mais coisas. Podemos criar uma classe profile. Para estender as coisas a mais. Que poderemos querer colocar no user. Mas por enquanto. A gente pode deixar do jeito que tá né. Falando em termos de arquitetura. Do projeto. Vou fechar a branch. Da aula. Para a gente. Encerrar. Com. Git. Add. Ponto. Git. Commit. Menos. Vou colocar aqui qualquer coisa. É. Custom. User. Editor. Ah. Git branch. Ok. Pra sair. CLS. Git. Push. Origin. Subi logo pro GitHub. E. Fazer um merge com a master. Vou sair pra branch master. Git merge. Mergear com essa última branch né. Agora. Git push origin master. Show. Então eu peço que se vocês tiverem curtido. Divulguem nas redes sociais de vocês. Com os amigos. Se inscrevam nos canais. Façam doações ó. QR Code pra Pix. E aqui. Esse link também pra doações. Valeu. Obrigado. E até a próxima. Tchau.